A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu que venho do Nordeste, que canto o que corre nas minhas veias Sou nordestino, então estou no meu terreiro Estou cantando para os meus amigos, para os meus conterrâneos Para os meus parentes, que tem alguns primos aqui também Então é uma felicidade imensa Deixar de ser peão, de ouvir modão meu violão Não deixo não, não deixo não Vamos curtir, vamos embora!